Olá galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha. Seja bem-vindo a este humilde canal. Hoje a gente roda pra vocês mais um pedacinho de como fazer um galinheiro. Demorou, mas chegou, hein galera? Bora lá, tirando esse paninho aqui, colocando um outro pano de trabalho e mãos à obra. Vem comigo, bora. E pode copiar a ideia que não dá nada. Roda a vinheta, show! Oh, Miguel! Tchau, tchau! E aí E aí Papai? Ah! Ô, papai! Cadê? Cadê o papai? Olha só, galera. Eu tive que colocar essa prancha aqui, tá vendo? Essa de madeira. Pra ele ficar aqui em cima dessa cerquinha aqui, ó. Ele não fica na gaiola, não adianta, não adianta. Olha aí. Ah! É? Olha! Olha! Dá um beijo, meu pai. Pronto. Dá um beijo, dá outro beijo. Acho que a câmera não pegou. Vem cá. Vem, Horace. Dá um beijo, meu pai, ó. Vamos ver se a câmera vai pegar agora, ó. Você quer lá ver o galinheiro? Como ficou? Quer lá ver? Vamos lá ver, então. Vamos lá ver como que ficou. Ah, bargaria. Vamos lá ver como é que ficou. Vamos lá. Olha só, galera, como é que tá o Horace, ó. Opa! Olha como é que tá o Horace. Olha só. Top, top, top. Olha, Horace. Olha que bonitinho você, meu amor. Olha, meu amor. Opa, opa, opa. Aí, galera, tá desligado aqui o lago. Eu estou usando aqui as tomadas, né? A única tomada mais perto que tem aqui é essa aqui, ó. Então eu desliguei a bomba pra gente fazer o trabalho aqui no galinheiro. Estamos usando aqui a tomada do lago. Vamos lá. E o Horace tava gritando ali. Eu falei, ah, vamos lá. Vamos conhecer o trabalho, vai. Vem cá, Horace. Vem. Bora, 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 bora. É? Será que vai ficar legal? Será que vai ficar bacana? Olha só. Olha, Horace. Olha só, cara. Essa é a casa que tá ficando bonita. É. Olha lá o portãozinho que eu tô fazendo. Tá vendo aí, galera? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos colocar ele ali no puleiro? Vem cá. Vou pular isso aqui. Aqui, ó. Olha o puleirão gostoso pra você subir, ó. Ó. Quer subir aí? Vamos ver. Olha que bonito que ele ficou aí. Será que vai ficar legal, galera? Hã? Hã? É? Só que eu acho que eu vou fazer tudo de ferro. Porque se deixar de madeira, já viu, né? Vai comer tudo, vai estragar tudo. É. Já conheceu o puleiro. Aqui, na verdade, quem tá dormindo aqui é o pavão. Os dois pavão, né? Então, por isso que pode ser assim, de madeira. Se não, já era. Olha. Olha como é que tá ficando. Aí, galera. Falta aqui, ó. Fazer o portãozinho agora. É. Falta o portãozinho agora. Olha lá o galo lá, ó. Ó. Olha o galo lá. O outro galo briguento eu já mandei embora, viu, galera? Nossa. Tava brigando, mas brigando, brigando. E eu falei assim, ah, cara, não dá pra ficar com você, não. Não dá pra ficar com você, não. Aí eu peguei e já mandei embora pro vizinho ali. E o vizinho já ficou com ele. Né, olha. Ai, menino bonito. Olha. Ai, que menino bonito. Cadê o pioi, 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 pioi. Cadê o pioião dele? Olha, saiu uma pedrinha. Como que ele é mansinho, galera? Tá vendo aí? Muito, muito manso. Segundo dia que tá comigo. E tá desse jeito já. Nossa, muito manso, cara. Isso aqui foi um presente que... Ah, se falar pra vocês, não tem dinheiro que pague. Presente, né, galera? Então, top, top. Show de bola. E aí estamos continuando aqui, galera. Fazendo a solda. Amanhã tá pra chegar a tela. Já medi certinho o tamanho que eu quero as telas, né? Então tá pra chegar aí. E vocês vão acompanhando aí. E logo, logo, esse galinheirinho aqui, ó. Esse viveiro ou esse passarinheiro vai ficar top demais. Tá bom? Oi? Cadê o Oros? Ora! Vem, ó. Ora! Oi! Ainda bem, galera. Meus bichos não estranhou também. Tá tudo de boa. Os pavons estão tudo de boa. As galinhas, né? As galinhas já não estranham mesmo, né? E o Oros também não estranhou. Ficou de boa também. Então, estou muito contente que faça isso aí. Dá o pé pro pai, já. Vamos. Olha aí que top. Olha que top. Oi, Oros. Dá um alô aqui pra galera. Ai! Vai comer a câmera do pai. Chegou até a desfocar. Olha só, galera. Esse aqui é o primeiro portão. Olha aí que bacana que tá ficando. No esquadro certinho. Vai ficar 70 por 1 e 57. Top, né, galera? Maravilha. Essa altura aí, ó. Então, vai um quadro aqui agora de tela. E o outro quadro de tela. Nesse portãozinho aqui, ó. Muito bacana. Ali também já tá pronto. A gente já vai fazer o outro portão ali. Aquele outro ali também já tá pronto. Só falta mais dois portões, então. Depois já vem a tela. E já ela. Depois a gente parte lá pro lado das galinhas lá, né? Onde estão as galinhas. Lá vai duas repartições também. E mais um portão. Beleza, galera? Ferro tem bastante. Bora lá. Cerrando aqui. E soldando. Logo, logo chegar a tela. E o Oros tá que tá. Tá tacado hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto